Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje nós vamos rever mais algumas reportagens que foram destaque em 2018. Confira nessa edição. No sul do estado, boas práticas aplicadas ao manejo do solo diminuem perdas durante a estiagem. Em Triunfo, produtores cultivam melancia em consórcio com feijão. No quadro, Emater responde como criar abelhas sem ferrão. Da criação à agroindústria da carne. Vamos conhecer em Campo Bom o exemplo de uma família que desenvolve atividade com bovinos. E na receita da semana, o casamento perfeito do leite com as nozes. O resultado é a trufa de nozes. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Em geral, boas práticas agrícolas são aliadas dos agricultores que pretendem aumentar sua produtividade. Mas cada vez mais elas deixam de ser uma opção e passam a ser uma necessidade. No município de Capão do Leão, uma família de agricultores é exemplo de como boas práticas aplicadas ao manejo do solo podem diminuir perdas na agricultura e na pecuária. Muitas nuvens, mas pouca chuva. A estiagem, nesse verão, prejudicou a safra e o desenvolvimento de rebanhos da maior parte dos produtores do sul do estado. Nessa região, por exemplo, não chove regularmente há quatro meses. Mas, aqui na localidade de Figueirinhas, em Capão do Leão, uma família sentiu menos os efeitos desse fenômeno. A família Placosta vive há mais de 60 anos na propriedade e trabalha desde o início com produção de milho e bovinocultura de leite. Para essa safra, foram semeados 30 hectares de milho e, pela primeira vez, 20 hectares de soja, como uma tentativa de implantar a prática de rotação de culturas na produção. Quis fazer uma rotação de cultura com uma leguminosa. Então, eu quero desfrutar alguma coisa que a natureza pode me oferecer de graça, simplesmente com esse manejo. Pensando tanto na parte financeira, claro que também, mas sim numa parte de manejo de solo. Além da soja, outra novidade para esse ano é a implantação de pastagem perene. A gente já tem, já está iniciando numa parte de pastagem perene com a grama Giggs, justamente para os dias que está chovendo. A pastagem perene, a parte de baixar custos de implantação, que a pastagem anual todos os anos tem que ser plantada. A pastagem perene, sendo bem manejada, vai durar uns 10 anos. E justamente para aguentar piso de animais nos dias chuvosos. Mas a preocupação da família de agricultores com o solo é de longa data. Começou há mais ou menos 60 anos atrás, tempo do meu pai e meu irmão. Depois eu continuei. A gente sempre caprichou muito na consacervação do solo, porque o importante para uma propriedade, em primeira mão, é o solo. Claro, começou pequenininha, né? E a gente foi lutando e foi aumentando. O carro-chefe sempre foi pecuária de leite, mas a gente sempre plantou milho para fazer ração para o gado. A aveia, a cerveia se plantou muito também, ainda tem alguma coisa de trevo branco, que é uma leguminose. Então, sempre foi essa situação de pecuária e agricultura. Além da integração, lavoura-pecuária, há pelo menos 30 anos, a família trabalha com outras duas boas práticas agrícolas. A gente começou com o plantio direto, isso já também faz bastante tempo. E esse plantio direto, a gente continuou com ele sempre e cada vez a gente quer implantar melhor o plantio direto. Na conservação de solo, eu posso te mostrar aqui, tem um terraço aqui, há 40 anos a gente começou com as curvas de nível. Então, essas curvas de nível foram feitas estrategicamente para tirar o excesso da água da lavoura, quando chove demais, e colocar essa água dentro dos reservatórios. Aqui eu tenho um reservatório aqui embaixo, que pega aí 4 hectares dessa lavoura. E tem outro lá em cima, outro açude, que pega também com as curvas de nível, umas 2 hectares. Então, isso aí foi feito estratégico. E bons resultados que tem dado até agora. E nesse verão, essa técnica de terraceamento em desnível, conhecida como curvas de nível, foi fundamental para a produção dos placosta, principalmente a de bovinos. Com a seca prolongada que atingiu o estado, a água também foi um problema no local. Mas, graças ao armazenamento obtido através das curvas, a família sofreu perdas menores do que a média dos produtores da região. O sistema de terraceamento na propriedade, como também vocês viram nas imagens anteriores, mostrando agora nessas duas áreas aqui, nas lavouras de soja e na lavoura de milho, vocês estão vendo pelo posicionamento do Pedro e do mais do Alexandre ao fundo, justamente onde cruzam os terraceamentos. Esse terraço é em desnível, coleta a água dessas lavouras aqui e mais das lavouras de milho, e direciona essas águas em excesso para o sistema aqui de açudagens da propriedade rural, justamente para aproveitar essa água em excesso. Da mesma forma, vocês podem observar essa estrada, é uma estrada interna, trafegabilidade de máquinas, onde lá onde está o Pedro e mais onde estava o Alexandre também, justamente tem umas lombadas ali para permitir a continuidade desse terraço. A propriedade rural está muito bem servida dessas práticas que a gente preconiza, que todas as famílias rurais que estão na atividade da agricultura e da pecuária têm que ter. Porque através dessas boas práticas, nós conseguimos minimizar os impactos que nós estamos vendo hoje aqui também nessa propriedade, mas não de forma tão intensa, que são esses impactos da grande estiagem que a gente está atravessando aqui. A estiagem, a gente vai ter alguma perca na lavoura, mas não tanto quanto não fosse usado esse manejo de conservação de solo, das curvas de nível. Então, isso aí é um jeito do produtor se preservar dos intempéries do tempo e continuar deixando a sua propriedade, o seu solo cada vez melhor. Um dos maiores produtores de melancia do Rio Grande do Sul, Triunfo, possui 1.200 hectares destinado ao cultivo da fruta. Para o aproveitamento da terra, os produtores do município estão adotando o cultivo da melancia com outras culturas no mesmo espaço. Nós fomos até lá conhecer um produtor que está colhendo bons resultados com o consórcio de melancia com feijão. Localizado na região metropolitana de Porto Alegre, a 78 quilômetros da capital gaúcha, Triunfo é uma cidade histórica do Rio Grande do Sul. Terra natal de Bento Gonçalves, teve grande participação na Revolução Farroupilha. As margens da rodovia TF10, o produtor Lino Ferreira de Campos, mais conhecido como Zequinha, começou com uma alternativa para o aproveitamento da terra, o consórcio de melancia com feijão. Uma demanda de produzir o feijão para o consumo da família, né? E se fazer o aproveitamento de todo o fertilizante, preparo da terra para a melancia, né? Então, se faz a adubação, faz a readubação e se planta o feijão consorciado com a melancia, que está dando um excelente resultado, uma ótima colheta, né? Eu sei com melancia, já em 97 eu venho produzindo melancia, mas sempre tendo que fazer uma nova lavoura para produzir o feijão para o consumo da família. Nos últimos anos, o produtor vem aumentando a produção de feijão no mesmo espaço. No ano passado, foram colhidas três sacas de feijão por hectare. Esse ano, a previsão é colher cinco sacas por hectare. A diferença é que foram colocadas mais plantas entre os pés de melancia. E a ideia para os próximos anos é aumentar ainda mais o número de plantas de feijão. Nos anos anteriores, a produção foi mais baixa porque se colocou um pé de feijão entre plantas de melancia, para não prejudicar a melancia. Como se viu que o desenvolvimento foi bom e a produção muito boa, eu passei a colocar dois pés de feijão entre plantas. Dobrou a produção. Provavelmente, o ano que vem, eu coloque três pés, que quase que aumentaria 50% mais na próxima safra. Produtividade. Com um bom manejo da lavoura, nós conseguimos trabalhar produtividade. Então, ele tem aqui uma produtividade muito boa. Quando nós falamos em melancia, por exemplo, a média do estado é 25 toneladas de hectare, que ele consegue facilmente chegar às 40 toneladas. Ele também faz adubação orgânica, ele não faz só adubação química. A adubação química é só um complemento. Ele prepara a área dele já com antecedência, fazendo uma adubação orgânica. E depois ele entra com um pouquinho de adubação química, que é bastante importante. E a meta do Zequinha, já temos planejado para o ano que vem, nós vamos fazer uma área de produção orgânica. Alguns testes já foram feitos, deu certo. Então, para o ano, a gente vai fazer uma área bem maior, com produção orgânica de melancia. Na propriedade de 60 hectares, o produtor investe na diversificação de culturas. A prioridade da propriedade é a produção de alto consumo. Tanto é que é uma das propriedades mais diversificadas que a gente tem dentro do município. Tem desde a parte de fruticultura, apicultura, bovinda e corte. E aí vem toda essa parte comercial do feijão, da melancia, do melão, do pepino. Então, é uma propriedade bastante diversificada. E é isso que a Caimater tem priorizado dentro das propriedades. A produção, o produtor se preocupar primeiro com a produção de alto consumo e aí depois começar a se preocupar na parte mais comercial. E hoje está se produzindo o feijão para o consumo e o excedente eu estou vendendo na tenda. A tenda fica em frente à lavoura. Aqui, o produtor comercializa os produtos direto ao consumidor. Vem direto da lavoura, sempre colhido com o maior cuidado possível, para não machucar a fruta. Sempre colhido, quase sempre no dia, com o maior cuidado possível para elas chegarem aqui perfeitas. E a renda da sua família é 100% da agricultura familiar? A renda da minha família é 100% da agricultura. Não tenho nenhuma outra renda de outra atividade. Já formou três filhas? Formei três filhas na faculdade somente com essa renda da oriunda da agricultura. Orgulho para você? É um grande orgulho. No próximo bloco, no quadro Emater Responde, como criar abelha sem ferrão. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto